Quem tá aí? Vocês estão aí? Boa noite pra vocês Segunda live da semana, hein? Hum Se vocês puderem dar um feedbackzinho do áudio Só pra eu saber se vocês me escutam Só dar um áudio ok aí que eu já sei Gente, ó, a gente vai falar Espera aí, esperando alguém dar um feedback de áudio Você ficou falando por vazio Boa noite pra todo mundo Acho que vocês estão me ouvindo, né? Tá áudio ok, obrigado Obrigado Patrícia, obrigado Larissa Obrigado todo mundo Acho que tem um delayzinho agora Turma, hoje nós vamos falar de menopausa Nossa, esperem tanto, tanto, tanto E até quando eu falei com a Luana Sobre a aula lá da imersão Falei, Lu, a gente tem que falar alguma coisa da saúde da mulher Porque a Lu foca muito nisso Ela é muito boa nisso Aí eu falei, tem que ser você pra fazer essa aula Aí eu falei, o que a gente vai fazer da live de hoje? Então, pra vocês entenderem um pouquinho melhor De como que vai ser todo o conteúdo que a gente vai ter lá na imersão Então, a gente vai falar sobre menopausa hoje Envelhecimento Porque a gente sabe que o processo de envelhecimento, de menopausa Acarreta algumas questões importantes que precisam ter uma atenção muito especial Tanto na questão do estresse excitativo Na questão das alterações hormonais Que geram N consequências Principalmente consequências cerebrais Então, aquela mulher Que começa a ter aquela redução dos hormônios Devido ao período de menopausa, por exemplo Redução da testosterona Redução do estradiol, principalmente Principalmente o betestradiol Isso vai gerar algumas implicações muito importantes Para a saúde cerebral E isso aumenta risco de demência, por exemplo Risco de doenças cognitivas De doenças não relacionadas ao Alzheimer Demências não relacionadas ao Alzheimer, propriamente dito Mas gera perdas cognitivas importantes Mas pelo estresse oxidativo dentro do próprio neurônio Porque o estradiol Principalmente na mulher, no homem também Ele gera um efeito neuroprotetor Então, toda vez que a gente começa a ter essa redução Dos níveis, tanto de testosterona Enquanto o estradiol, você acaba aumentando muito mais Esse dano cognitivo E gera N outros fatores De um envelhecimento precoce De forma cerebral E isso sem falar das outras coisas A parte de perda de massa muscular Osteopenia Todas as consequências da menopausa Precisam ser muito bem avaliadas durante uma consulta Seja uma consulta com um funcionista Com um médico Com um fisioterapeuta Com um osteopata Independente do profissional da área da saúde Ele tem que entender os mecanismos Relacionados à menopausa Para que a gente Para que nós, profissionais Que a gente consiga realmente fazer essa intervenção Da melhor forma possível Deixa eu só ver Ô Lu, você está aí já? Fico falando, falando, falando Deixa a Lu falar Ela que é convidada hoje Deixa eu só responder um negócio aqui Pronto Ô Lu, manda solicitação para mim Senão eu te chamo aqui, ó Pera aí Acho que dá para fazer assim Como é que eu faço aqui Ah, preciso comentar Deixa eu só fixar o comentário Gente, eu sempre esqueço Pronto Menopausa e senescência Fixar comentário Ah, achei o seu aqui, Lu Acho que eu não sei o texto Agora vai Oiê E aí? Ô Lu, quanto tempo sem live a gente? Nossa, séculos Séculos sem live Alguns Eu falei assim Nossa, será que a gente sabe ainda fazer live? Eu desaprendi Que você está fazendo sozinha Eu esqueci que as lives existem Só estou usando o resto aqui do Instagram E ó, vou te falar O pessoal me manda mensagem aqui Toda semana tem algum outro Cadê a live com a Luana? Cadê a live com a Ana? Eu falei, vocês vão perguntar para ela Eu já achei Tinha uma Luana Vamos voltar para a adição Lu, bora falar de menopausa? Vamos Então vamos lá Eu pensei na gente Começar comentando O que é menopausa O que é Código que ele sempre tem matéria E menopausa Para a gente entender Chegar nesse ponto De entender o que tem a ver Esse processo de envelhecimento Com esses fatores ovarianos Toda essa cascata De eventos Que vão culminar No processo de menopausa E nesses sintomas Qual que é a diferença? A maioria eu acho que não sabe Climatério e menopausa Vocês sabem o que é? A diferença entre Climatério, menopausa Perimenopausa Pós-menopausa São vários termos Para descrever essa fase Que a mulher atravessa Ali no final da idade reprodutiva E quando a gente fala Menopausa Ela é um evento específico A gente tem uma linha do tempo E aí tem a menopausa Que a gente pode botar Inclusive uma data Que é a data Da última menstruação da mulher Essa é a data de menopausa Só que a gente só consegue dizer Que a mulher entrou na menopausa Um ano depois É uma data que a gente Consegue dar retrospectivamente Porque nesse início Ela pode passar lá Dois meses sem menstruar E depois volta a menstruar Seis meses sem menstruar E isso ainda não é menopausa Isso é esse processo aí De climatério Que envolve desde a pré-menopausa Que a mulher ainda está Na sua idade reprodutiva Está menstruando Normal Muitas vezes sem sintomas Mas esse envelhecimento Ovariano já está ocorrendo Desde que a mulher Desde que ela nasceu A gente já começa a envelhecer Está tudo, né? Desde que ela está no luto da mãe Todo o nosso corpo envelhece Desde o momento que a gente nasce É verdade Então o pré-menopausa seria a idade reprodutiva da mulher Desde a menaca ali Até ela entrar no processo de pré-menopausa Que é quando começam a ter aqueles sintomas Aquelas alterações que já são perceptíveis Em termos de sintoma Pode ser um aumento de irritabilidade Uma alteração de sono Uma mudança desse ciclo menstrual Que vai ficando ou mais curto Ou mais longo Ou aumenta o fluxo Muito comum Nesse final Da idade reprodutiva A mulher tem um fluxo aumentado Ali nos últimos anos E aí a gente tem isso Na pré-menopausa Tem a menopausa em si Que é essa data da última menstruação E aí o pós-menopausa Que é tudo que acontece Depois da menopausa E não tem tempo, né, Lu? Essa parte da antecedência Pode demorar às vezes um ano Cinco anos Dez anos, né? A mulher nesse Todas essas alterações Isso é muito variável Tem mulher que começa a sentir Essa alteração muito tempo antes Tem esse período de perimenopausa longo, né? Até chegar na menopausa E tem mulher que Praticamente não sente sintoma, né? Não tem aí Um Grandes alterações perceptíveis Um belo dia parou de menstruar E vida que segue De certa forma E a pós-menopausa Também é muito variável O tempo em que uma mulher Sem Sem uso de reposição hormonal Por exemplo Vai ter sintomas Tem gente que vai ter sintomas Por dois, três anos Tem gente que dez anos Depois da menopausa Ainda tem sintomas Que tenta parar a reposição Muitos anos depois E experimenta os sintomas Então também não tem regra Mas é importante a gente entender Essas diferentes fases E que quando a gente fala Climatério Corresponde a esse todo A todo esse processo Desde a perimenopausa Até a pós-menopausa A gente tem aí Essas fases diferentes Do climatério, né? E aí O que acontece Quando a mulher Entra na menopausa? Por que ela entra Na menopausa? Porque os folículos Lá de dentro do ovário Se esgotaram O ovário Ele perdeu Essa capacidade ali Reprodutiva A gente Já nasce Com Uma quantidade De folículos Disponíveis Que vão caindo A gente Posso até Tem até umas anotações Aqui Quantos folículos Uma mulher tem Quando ela está No meio da gestação Da mãe Tipo a mulher Está lá no útero Da mãe dela ainda São de 6 a 7 milhões De ósseos Que são essas células Que vão dar origem A os folículos Quando ela nasce Isso já virou 700 mil Então grande parte É perdida ainda Na vida Intranterina Esse processo De perda Da função oberiana Começa lá Na puberdade Ela já tem Menos da metade Cerca de 300 mil Óscitos E Essa exaustão Final dos óscitos Da puberdade Até a menopausa Ela vai perdendo E aí a gente tem Que a idade média Ali para terminar Esgotar esses óscitos Que é quando ela Entra na menopausa Fica entre 45 E 55 anos Que é o Considerado a idade Normal Da Da menopausa E aí E as Não, pode falar Pode falar Tem o delay E aí a gente tem Esse processo De apoptose Mesmo Contínua Desses óscitos Esses óscitos Vão Isso não vai Porque tem Tem gente que vai Achar assim Ah, vai perder Folículo Óscito Que vai dar origem Ao folículo Porque vai Ovular Por exemplo Só que a gente Não ovula Tanto assim A maior parte Desses óscitos Eles morrem De De apoptose Não porque Viraram folículo E foram Foram eliminados Né Então Não Não depende É morte celular É morte celular Então assim Ah, se parar De ovular Não vai te fazer Poupar folículo Se não Se fosse assim A mulher usava Anticoncepcional Ou passava A vida grave E prolonga E prolongaria A menopausa Mas não é isso Que acontece Né Muito pelo contrário A gente vê aí Que esses processos Que causam Um aumento Da senescência Da morte Do celular Desse processo De apoptose Eles antecipam A menopausa Então Não adianta A gente querer Poupar folículo Para prorrogar Essa idade fértil Não ovulando Né E isso É mais um motivo Para a pessoa Já ter as estratégias Bem solidificadas Para o controle Do estresse Estrativo Controle Do sistema imunológico Como um todo Desde o mais precoce possível Desde a infância Que seria o ideal Para ir fazendo Esse controle Ao longo da vida E ter menor Perda de folículos Ao longo da vida E tentar prorrogar O máximo Porque a gente sabe Que a qualidade de vida Muda bastante Depois da menopausa E as implicações Na queda hormonal São muito mais acentuadas Tanto para a qualidade de vida Para a saúde óssea Para a saúde cerebral Até falei no comecinho Da live Por exemplo E isso gera Outras consequências Ainda mais severas Pois é E olhando para isso Assim A gente consegue ver Como são esses fatores Ao longo de toda uma vida Culminando lá Porque A genética importa Para a idade De menopausa Importa Mas É cerca de 50% Só Que é determinado Geneticamente Né Essa variabilidade Ali De idade Se vai ser Com uma menopausa Mais precoce Se vai ser Uma menopausa Mais tardia Com que idade A mulher vai entrar Em menopausa Então 50% Corresponde A genética Que está muito relacionada Com a Idade Que a mãe Entrou em menopausa Com isso A gente consegue Ter um parâmetro Por exemplo Se tanta mãe Quanto Da mulher Quanto Essa mulher em si Né Que a gente está olhando Elas Foram relativamente Saudáveis Elas vão entrar Em menopausa Mais ou menos Na mesma idade É um preditor Também A gente tem Essa questão Genética envolvida Mas 50% Vai depender De outros fatores De estresse oxidativo Do quanto A gente teve Esse desgaste Da saúde ovariana Ao longo da vida Então Por exemplo Pessoas que têm Doenças autoimunes Tendem a antecipar A data dessa menopausa É muito comum A gente ver Uma menopausa Precoce Em pacientes Com autoimune Porque é isso A gente aumentou Estresse oxidativo Aumentou todo Esse processo Que está associado A A própria doença E isso impactou Também Na saúde ovariana Então E Lu Por exemplo Uma pessoa Que é uma mulher Sei lá Hoje Eu por exemplo Recebo muito mais Mulheres Com menopausa Muito mais Antecipadas 42 Já com bastante Sintomão Ou já em menopausa Já tem pacientes Até com menopausa Precoce Mesmo com 39 E eu vejo Essa antecipação Bem evidente Como que você faz A parte do Em relação Do próprio hormônio Da reposição Você espera chegar Ou você já começa A fazer a modulação inicial Já começo É muito individual Isso tem que ser muito Olhar muito Para a situação De cada paciente Não tem uma regra Mas tem mulheres Que não tem muitos sintomas E a gente não tem Tanta oscilação hormonal Até o processo De menopausa Que a gente espera Mais E tem mulheres Que já começam A ter Principalmente Alterações No ciclo de sono E os fogachos Essas alterações Vasomotoras Mas a insônia Em grande parte Das vezes É o primeiro sintoma Que essa mulher Apresenta Mais até Do que os fogachos E muitas Não associam Uma coisa a outra Chega ali Em certa idade Ah, meu sono Mudou Mudou Piorou Nunca dormi assim E ela não entendeu Que é por conta Da questão hormonal Ou começa Num processo depressivo Aí já começa Entra com antidepressivo Com mil outras coisas E que a gente vai ver Tem algo hormonal De base Que não foi visto Nem sempre Vem com fogacho De cara Que seria Esse sintoma Mais clássico Então essas mulheres A gente já tem Que começar E aí Como vai começar Tem mulheres Que a gente pode usar Só uma progesterona Por exemplo Nesse início Onde ela não tem Ainda tanta alteração De níveis de estrogênio Não tem tantos sintomas Vasomotores Que são os fogachos Mas já tem Uma alteração de sono Que depende muito Dessa progesterona A gente pode fazer A progesterona isolada E ir acompanhando Até entrar com o estrogênio Um pouquinho mais pra frente E mesmo porque Nessa perimenopausa Nesses últimos anos A gente vai ter Muita oscilação Da produção de estrogênio Então é uma reposição Que eu já aviso Para os pacientes Que é a pior fase Porque a gente vai ter Que mexer toda hora Em dose Redosar Reavaliar Depois que entra Mesmo na menopausa Que o corpo parou De produzir o estrogênio Aí a gente consegue Estabilizar E fica um acompanhamento Mais tranquilo Mas essa fase É tipo uma Nova adolescência Com muita produção Sobe e desce Então a mulher Tá com sintoma De estrogênio baixo A gente dá estrogênio Aí no outro mês Ela ovulou Ela produziu estrogênio Aí vai ter sintoma De estrogênio alto A gente tem que Suspender temporariamente A reposição E é um período Turbolento Mas passa Passa E depois estabiliza Você falou uma coisa Importante Da primeira alteração Do sono Começou a alterar Sono E aí a gente coloca O sono Como principal modulador Do processo de envelhecimento Você começa a fazer Um acúmulo Uma somatização De fatores Que aí já junta A mulher já tá estressada Porque pá Já tô entrando na menopausa Já começa a própria Pressão psicológica Em cima dela mesmo Caramba, sim Já começa a dormir mal Já começa a ter os sintomas Aí a irritabilidade Já vai subindo Já começa a brigar Com o marido Já começa a virar Aquele calça Aí não dorme Aí acabou Aí o sistema imune bagunça O sistema antioxidante Vai lá pra baixo O sistema imune Vai lá pra baixo Aí começa o efeito dominó Aí as coisas se aceleram Porque a gente tem que fazer O controle antes Antes de começar os sintomas Essa é a estratégia correta Eu atendi um paciente Hoje homem Nessa faixa ali Dos 40 e muitos E ele falou Nossa, minha mulher Sempre foi muito de boa Mas eu acho que tá acontecendo Alguma coisa hormonal Tá mesmo Ele já sacou Porque tem uma coisa aí que mudou Eu acho que é hormonal Ela precisa ver isso Eu falei É, pode ser Lu, essa oscilação Que oscila bastante no começo Principalmente o estradiol Tudo oscila bastante no início Eu particularmente Eu não posso fazer Nada hormonal Obviamente Mas O chip Não é ruim Pra esse controle Porque você não tem Uma precisão Tão grande Pra fazer essa Pô, precisou Tira, para de passar Por exemplo Para de tomar Se ajusta isso Eu Eu Não gosto de chip Assim Aí já é um Posição Eu sei que Existem indicações Existem casos Onde eu entendo Que a pessoa coloque Eu já fiz curso Pra aprender a colocar chip Não Conseguiram me convencer Né Tipo Burrice financeira Da minha parte Né Porque esse pessoal Que coloca chip Tá É A gente sabe Que é uma coisa Que Que tem muito retorno Nessa parte Mas Não Não Pra mim Não faz muito sentido Na grande maioria Das vezes Por quê? Primeiro que Gente Já vamos excluir Essa questão Do chip de gestrinona Que o pessoal Coloca muito Nem vou entrar Nesse detalhe Que não é reposição hormonal Não é reposição hormonal Já começa por aí Gestrinona É maravilhoso Pra algumas situações Mas não Pra reposição hormonal Pra quem A gestrinona Pode ser benéfica Paciente com endometriose Paciente com muito sintoma Ali que a gente poderia dizer Que é uma predominância Estrogênica Por exemplo Aí a gestrinona Tem o seu valor Mas isso é É antes Não é na menopausa Né Em mulher Em idade reprodutiva E aí Quando é pra usar Eu prefiro usar Uma gestrinona Sublingual Que a gente consegue Controlar melhor O efeito disso também Do que já colocar Um chip É Tá Ok Não nem Ah E gestrinona No pós-menopausa Assim A gestrinona Ela vai aumentar O processo de osteoporose Ela não vai fazer A prevenção Da saúde cardiovascular Que é um dos benefícios Da gente fazer a reposição Então a gente não tem Não faz sentido Ela vai amenizar sintoma Mas ela não vai garantir Os benefícios Que a gente tá fazendo ali Tentando fazer Com a reposição hormonal Né A mulher precisa De estrogênio E aí beleza Né Uma reposição hormonal Então Com os hormônios certinhos Né Que a gente usaria O estrogênio Né E aí a mulher faria A progesterona De outra forma Mas considerando Que só vai colocar O estrogênio Nessa fase É complicado Porque a gente tem Essas oscilações Então Nossa Eu já vi muito Sintoma De mulher passando Por uma situação Sem necessidade Depois Já estabilizou Lá pra frente Não gosta de passar Não tem porquê Né Passa o transdé Mas não me adapto Não consigo passar Já tá estado Você já calculou A dose que a pessoa precisa Aí eu ainda consigo entender Sabe Por uma questão De praticidade Mas nessa fase Nem pensar Luí Por exemplo Imagina uma pessoa Que tá entrando No período de menopausa E não Muitas vezes Não quer fazer A reposição hormonal É contra A gente sabe Que hoje Pode até falar Melhor do que eu As contraindicações São muito menores Do que os benefícios Causados pela modulação Às vezes as pessoas Confundem Eu acredito Ah, o hormônio é um problema Gente, o hormônio é um problema Então o hormônio fisiológico É esse nível aqui As pessoas querem mandar O hormônio aqui pra cima Aí obviamente Você vai ter muito mais colateral Do que o benefício Você vai fazer Uma super dosagem De hormônio Exato Quando a gente fala Da modulação É trazer o teu hormônio Que tá caindo De volta A um nível mais fisiológico Nível normal Sim Isso gera proteção Tanto óssea Articular Cerebral Cardíaca Por que que mulher Por exemplo Que infarta tanto É difícil mulher Infartar antes da menopausa Geralmente infarta Tudo depois Por que que a mulher Tem muita deficiência cognitiva As demências Os quadros de Alzheimer Se aceleram muito No processo pós-menopausa Pela deficiência do estradiol Então os benefícios São muito melhores Muito melhores Como que você vê Como que você vê a melhora Da mulher Quando você começa a fazê-lo Tipo Ah vai fazer Reposição hormonal Por exemplo Eu vejo a melhora Gritante Assim na qualidade de vida Saúde óssea Por exemplo Eu não vejo como Praticamente recuperar A osteoporose Sem fazer Modulação hormonal É quase que É impraticável Fazer É impraticável Assim Quem não Tem aquelas mulheres Que efetivamente Não podem Mas são as exceções Então Mulheres com histórico Pessoal Ali de câncer De mama Hormônio dependente Histórico familiar A gente tem que ver Muito bem Que histórico é esse Né? Tipo Se tem ali O fator genético Envolvido E tudo mais Alguns casos sim Com uma história familiar Muito forte Uma mulher com BRCA positivo Por exemplo Com fatores ali Com risco Bem alto de câncer Mulher com histórico De trombose Situações muito específicas Né? Alguns outros tipos de câncer Que são Que dependem de hormônio Também Mas a grande maioria Das mulheres Acaba não fazendo Por desconhecimento Delas E de profissionais Também Porque a gente ainda tem Muito Muita informação Equivocada Né? Rodando entre os próprios Profissionais Que foram Educados Numa época Porque A questão da reposição hormonal A gente teve Primeiro uma Fase Que Parecia assim A sétima maravilha Do mundo Vamos resolver Todos os problemas Com isso Todo mundo Tem que usar E se fazia Dose alta De hormônios Que não eram Os que a gente tem Hoje Né? De hormônios Sintéticos Doses muito mais altas Que se usa Inclusive Dos hormônios Sintéticos E foi E foi Feito Indiscriminadamente Sem Sem Distinção Para quê Então O estudo Mais clássico Que tem Que foi o que Depois Catapultou A questão Por uns Dos anos De janelas De oportunidade Que tem Que tem que ser Avaliado Caso a caso Porque se a mulher Tiver Por exemplo Um risco Cardiovascular Muito aumentado Já com Plata de carótida Um processo De aterosclerose Avançado Ela teria Benefício Lá atrás Mas se você Dá de forma Muito tardia Isso pode Piorar Ela já passou Muito tempo Sem hormônio Aquilo vai Dar um Um bug No sistema Se você Fizer Então sim Tem que ser Caso a caso Para avaliar O tempo Mas o hormônio Ficou muito mal Falado Por conta Desse uso Errado Hoje em dia A gente já sabe Em quem pode usar O tempo Que pode usar Já tem hormônios O que se chama De bioidêntico Que na verdade São esses hormônios Similares Ao que o nosso corpo Produz Que a gente Tem um perfil Muito mais tranquilo Ali de efeitos Colaterais E coisas do tipo Existe espaço Ainda Para alguns hormônios Sintéticos Em situações Específicas Eu não acho Que é um absurdo Usar Nada do tipo Porque tem Tem mulheres Com sintomas Tão intensos De menopausa Que o bioidêntico Não vai resolver E aí a pessoa Tem que lançar a mão Do mais forte Ele sintético Para o curto prazo Mas não é a regra Não costumo trabalhar Dessa forma Mas sim Existem indicações Não está errado Mas hoje a gente tem Um arsenal muito maior De recursos disponíveis E esse olhar E esse olhar De preparar De preparar A mulher Para esse Isso é bom Falar Porque preparar A mulher Para essa hora De receber A reposição hormonal Porque quem tem Mais risco Com reposição hormonal Mulheres obesas Mulheres que estão Muito inflamadas E que Tem ali Todo um processo Descompensado Seja intestinal Porque a gente sabe Que esses hormônios Eles precisam Ser detoxificados E a microbiota Também É um Então mulher constipada Obesa E toda inflamada Alto risco De dar ruim Com a reposição Aí a gente tem que ser Uma reposição Mais delicada Mais cuidadosa Fazer um processo Primeiro De preparar Essa mulher De cuidar Desse intestino Melhorar A percentual De gordura corporal Emagrecer E desinflamar Para depois começar A reposição Se a gente tem tempo Para isso Nossa, perfeito Por isso que é importante Também começar antes Quanto antes Quanto antes E é interessante Porque Às vezes eu vejo Que a mulher Depois que ela entra Na menopausa Às vezes eu vejo A aderência dela Na estratégia É maior Parece que Quando a água A água bateu Agora Agora eu vou Fazer alguma coisa Então eu vejo Geralmente Os meus pacientes Com 40 a mais São pacientes que aderem Muito melhor ao tratamento As propostas Parece que eles dão Mais valor Aquilo que a gente Está fazendo Diferente Da pessoa de 20 A água bateu Exato Não que o de 20 Não faça Mas o garotão De 20 anos Às vezes não está Você vai falar De envelhecimento Para um cara De 20 anos Não é Não dá para falar Nessa linguagem Com ele A gente faz A estratégia A pessoa não está nem sabendo O que a gente está fazendo Você fala outra coisa Só que Essa aderência Muda bastante Então quanto antes A pessoa tiver Essa aderência Nossa Os resultados Porque a qualidade de vida Dá para manter muito bem Na menopausa O problema é que as pessoas Elas criaram Todo um Elas fizeram um boom Muito grande Ah, a menopausa Acaba com a mulher Tem alterações Mas são perfeitamente Controláveis Quando a gente tem Uma boa estratégia Até na suplementação Nosso hormônio Tá, gente A suplementação Ó, um exemplo O que a gente mais Declina ao longo Da vida de produção Coenzima que é 10 A gente tem Uma grande redução Da nossa capacidade De produzir coenzima que é 10 E é um dos principais Estimulantes Do processo de mitocôndria E se você não cuida De mitocôndria Você envelhece Ponto final A primeira estratégia É dormir, né A primeira estratégia É dormir E depois é cuidar Da mitocôndria É ao mesmo tempo A gente faz junto Só que a mulher Lá com 40 Tem menos mitocôndria Do que quando ela tinha 20 O homem também É a mesma coisa Que a gente tá falando Especificamente da mulher Tem a redução hormonal A gente tem Uma própria redução Da capacidade de produzir Creatina Que é importante Para a questão cerebral O cérebro ama creatina O cérebro armazena Creatina nele Assim como o músculo Isso é importante Para quê? Para que? Questão cognitiva Da mulher Então se ela já Vem fazendo a suplementação Usando a creatina Suplementando com Um óleo de Um ômega 3 De boa qualidade Um óleo de prímulo Que seja Eventualmente Um crio Controlando o estresse Oxidativo Aí o antioxidante A gente vai ver O que a gente vai usar Por exemplo Você já vai Criando um terreninho Para a pessoa Quando chegar ali Na menopausa Ter muito menos impacto Total E é isso O uso Tem estudos mostrando Quanto o uso De antioxidantes E dessas estratégias Antisaspi em geral Ajudam a desacelerar O processo de envelhecimento Ovariano Que é muito dependente Da inflamação Que existe Nos ovários E tudo inflama De estímulo externo Até ovular Inflama É uma inflamação Fisiológica Só que o corpo Deveria ter Reservas Antioxidantes Para conseguir Conter esse processo Inflamatório Imagina uma mulher Que já está toda Inflamada Ela ovula O ovário Inflama mais ainda Nesse momento E até Me questiono Se não é por isso Que algumas mulheres Têm alguns sintomas Desconfortáveis No momento Da ovulação Também Sabe? Das cólicas Você fala? É De Alteração de humor De cólica Durante ovulação O quanto isso Pode ser dependente De se Isso é uma especulação Minha Mas desse processo De inflamatório Que existe No ovário Durante essa ovulação E que o corpo Deveria ser capaz De conter Se tivesse Bem preparado Para isso Bem equilibrado E aí a gente tem Esses artigos Mostrando Que existe Muita coisa Que pode ajudar A brecar Esse processo De De envelhecimento Ovariano Desde os antioxidantes Que você falou Da coenzima Que é 10 Da curcumina Que também Já estava Relacionado Com esse Quercetina Que eu sei Que você adora Adoro Nossa Quercetina Lembra Antes o pessoal Falava Não pode ver Vê se não tem razão Antigamente O pessoal falava Assim Quando a curcuma Era queridinha Hoje tem outros Para fazer controle Inclamatório Antigamente Era mais a curcuma Que era a principal O pessoal falava Assim Na dúvida Coloca a curcuma Agora Na dúvida Bota uma Quercetina Que alguma função Ela vai exercitar Quercetina É maravilhoso É maravilhoso Todo artigo Que você pegar De parte De envelhecimento Cenolítico Gente Quercetina Em algum local Do artigo Vai aparecer Vai estar lá Quercetina Quercetina Então vai ser o cenolítico Mais forte Que a gente tem hoje É verdade Eu 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 mesmo Eu não paro Praticamente usar Quercetina Eu uso Nossa Quase em todo ciclo De estratégia Meu tem Quercetina Eu baixo Baixo a dose Mas eu não chego A tirar Eu só tiro Para aquela mulher Que tem que suplementar ferro Porque ele tem muito efeito Quelante Então tem que tomar cuidado Com isso É ótimo Ah um efeito bom Da quercetina Só para falar Mulher geralmente Quercetina A quercetina Pode entrar como Quelante do ferro Livre Para diminuir Estresse Cretivo Do ferro Livre Então pode Ser uma outra Estratégia também Que você pode usar Quercetina Não só para Renovação celular Você falou isso Porque Eu observo Tenho observado Que os colegas Eles estão É Ah Solução fácil Para repor ferro Então Eu faço muito ferro Endovenoso Porque Às vezes Pega paciente Com Ferritina No pé Você nem consegue Porque a pessoa Tem o pé Então Costumo usar O ferro endovenoso Na forma do Noricurum Tem outros Similares ao Noricurum Que tem essa Mesma dosagem O sucrofé O Noricurum Como andou em falta A gente teve que Recorrer a outras coisas Mas não gosto Do ferro inject Por exemplo Que é aquela Injeção de ferro Que a pessoa Que é Mega Com o Né Nossa Aquilo faz Um estresse Oxidativo Nos pacientes A gente já Viu tanta reação Por conta daquilo Que Que eu não consigo Entender Porque Que está sendo Cada vez mais feito Né Falta de conhecimento É preço É valor E é muito preço É jogada muito De preço Porque o negócio É caro E não tem Justificativa nenhuma Para se usar Um negócio daquilo É E aí É isso Eu acho Que é por conta De preço Que o pessoal Está passando Né Mas As pacientes Tem que ficar Atentos É muito Estresse oxidativo Que Ah Beleza Muitas vezes Eu preciso Repor o ferro Do venoso Em várias aplicações Mas isso Para mim É vantagem Porque eu não quero Aquele ferro De uma vez No organismo Quero distribuir Você distribui Devagarzinho Esse ferro E é isso Objetivo Eu faço Uma Duas Ambulinhas Massa Quando eu acho Que a paciente Aguenta Fazer uma dose Maior Por uma questão De praticidade Ficar tendo que Toda semana Tomar soro Mas aí A gente consegue Repor esse ferro De uma forma Que o corpo Consiga assimilar E armazenar Sem deixar Tanto o ferro Livre E aumentar Estresse oxidativo Olha o que eu acabei De lembrar Você começou A falar de ferro Aí a cabeça Vai mexendo Nem Programei Para falar isso Uma das consequências Do envelhecimento Que aumenta A perda muscular E óssea É que a mulher E o homem também Começa a comer Menos proteína Bom Segue lendo O raciocínio Gente Vocês não se perderam Porque a minha cabeça Funciona em uma linha cronológica A pessoa vai fazer Comer menos proteína Uma vitamina Que começa a cair É B12 B12 vai caindo Ao longo da vida Aí o que as pessoas Querem fazer B12 Injetável Aí a pessoa Já está Com uma deficiência De ferro Que não foi bem Diagnosticado Porque pra mim Um ferro Às vezes Uma ferritina De 40 Já está baixa E às vezes O médico Lá falou Não, não está baixa Não tem que mexer Então tá Então ela já está Com o ferro baixo Aí vai lá E manda uma dose Mega cavalar De vitamina B12 Quando chegar lá Na medula A produção A erotropoédia Vai ser dividida Em duas partes Na primeira Você usa B12 E ácido fólico Que é B9 Na segunda parte Você vai demandar ferro Aí você acabou Com o estoque de ferro Que você estimulou Tanto o primeiro Quando chegar na segunda Vai precisar do ferro Tá, cadê o ferro? Cadê o ferro? O pouco que tinha usado Não resolve Então essa ordem De prescrição É importante E tudo que for Mega dose Tem que tomar cuidado Porque essas mega doses Em algum ponto Da via Era a história Então vai fazer B12 injetável Tudo bem Faça o ferro injetável Também Para você corrigir O que é mais difícil Primeiro Que é o ferro Então primeiro Você corrige o ferro Depois B12 Se equilibrar B12 Com o ferro baixinho Você vai desequilibrar A produção de nitrócitos Não vai dar certo Vai dar ruim Vai dar ruim E é por isso Que eu sempre prefiro Fazer mais espaçado Essas reposições Distribuir melhor Ali no tempo Porque senão É isso que você falou Em algum lugar da via O negócio vai engasgar O corpo Ele não foi feito Para isso Ele não está acostumado A lidar Com doses tão altas Ele nem sabe O que fazer Quando recebe aquilo Eu fico É biruta É que o pessoal Às vezes vai Para o ferro oral Para o ferro injetável Porque o ferro oral Dá desconforto Você viu que tem ferro Sublingual agora Verdade Nossa Tem o lipofer É Tem uma biospondidade Altíssima Faz sublingual Às vezes não gera desconforto Às vezes quando eu quero subir a dose Eu ponho um strip Slingual de manhã Ou uma noite E paciona a dose Porque ele é muito Bem absorvido É uma opção Mas se estiver muito baixo Não tem jeito Está muito baixo A gente tem que fazer O endovenoso Mas é isso Até o endovenoso Não dá para exagerar Porque E aí tem Claro Com ferro sublingual A gente facilita Mas tem muitos pacientes Que a gente vê Uma questão desabsortiva Mesmo Uma dificuldade De absorção Dos nutrientes E aí Até pelo uso De medicamento De omeprazol Por exemplo A gente diminui A C10 Zinco Ferro B12 Tudo tende a cair Você para de absorver Pela diminuição do laço Então aí você digere Menos proteína E a gente sabe Que o idoso Ele precisa de mais proteína Do que um jovem De 20 Você pega um jovem De 20 Coloca lá 20 gramas de proteína 15 Ele aproveita tudo Faz síntese de proteína Que é uma beleza Pega no idoso E põe os mesmos 15 de proteína Não faz o estímulo Você não gera o sinal Então você precisa fazer Olha o problema Você tem que colocar Mais proteína No dia todo E você tem que colocar Mais proteína Na refeição Para gerar mais estímulo Só que a pessoa Não consegue ter Capacidade digestiva Aí você gera problema No intestino Você começa a aumentar Proteobactéria Você começa a gerar Mais problema de desbiose A pessoa chega e fala Que está estufada Que está formando gases Aí começa Toda a síndrome desabsortiva Que a gente vê Cibo Aí por aí vai Aí as consequências oxidativas É bola de neve É Muito Como tudo está Por isso eu uso Muita enzima Por isso eu uso Muita enzima Uso bastante Enzima Muitas vezes No processo de envelhecimento Assim Porque dá um bom suporte Para o processo digestório É E é isso A própria produção De enzima Das pessoas Eu vejo Por que Claro Além do processo De envelhecimento Tudo isso O que compromete Muito Nos dias atuais O estresse O corpo O sistema nervoso Parassimpático Ele precisa Está em alta Está em alta Para você conseguir Fazer digestão Se você vai comer Tenso Preocupado com alguma coisa Fazendo uma reunião Tendo ADR Na hora da comida Respondendo mensagem O seu sistema nervoso simpático Acho que ele está ativado Ele não vai deixar Tipo Não é prioridade De ele digerir Ele não está Num modo de repouso E reparo E recuperação Que é o que a gente precisa Para produzir Enzima digestiva Então o corpo Ele poderia até ter Capacidade De produzir Mas ele não vai Porque você não deixa Você vai comer Num estado de alerta E aí Vai na enzima também O que vai fazer É um longo processo Para equilibrar Estresse Nas pessoas Eu não vou Conseguir Depois para desmamar Isso aí Nossa senhora A gente faz Todo o processo Eu olho muito Para isso Para os pacientes É um dos focos Do meu atendimento Mas eu sei Que não vai ser De uma vez E eu tenho que lidar Com a realidade Do paciente Se para mim Que olhe Para isso todo dia Às vezes eu vou comer E eu percebo Que eu não estou ali Num momento propício E aí Que a minha digestão Não vai ser tão boa Mas Grande parte Dos casos Até de distensão abdominal É Porque a pessoa Está comendo Escolhendo Comida Muitas vezes É Então A enzima Vai entrar bem E sabe uma coisa Que eu lembrei De um estudo Que eu estava Valendo Sobre Esses agentes Antioxidantes Para envelhecimento Ovariano E tem um ativo Que as pessoas Não lembram Do uso dele Para isso Ele é muito usado Para outras coisas Mas que tem Uma provável ação Na Inibir Apoptose De ócito É a melatonina Então A melatonina Vai muito além Do sono A gente E eu acho Até se criou Um preconceito Com a melatonina Por conta Do uso Indiscriminado Para o sono E das megadoses E das megadoses E aí As pessoas Ai Você vai Inibir A sua produção E ficam Meio que Tratando a melatonina Como se fosse um remédio Para dormir Também Não querendo Mais usar Mas a melatonina Ela é um ativo Antioxidante Poderosíssimo E a gente Tem a perda De produção Inevitável Com o processo De envelhecimento Então Essa reposição De melatonina Com Nesse processo De envelhecimento De menor causa Ele pode ser interessante Inclusive Para brecar E processo De apoptose De ócito Não só Para melhorar A qualidade De sono Mas aí Você usa a melatonina À noite Ou você usa Durante o dia No antioxidante Do dia À noite Para dormir Vai ter um efeito Eu uso à noite Mas aí Pode entrar De estratégia Mesmo O negócio é A pessoa tolerar isso E a dose É muito individual A dose de tolerância Da melatonina As pessoas têm que É importante Ensinar o paciente A detectar Isso Quais são os sinais Dessa melatonina Em excesso O que pode causar Aqueles sonos Muito agitados Pesadelo Eu tenho muito Pesadelo Com dose alta Eu fico Grogue No outro dia Então E para mim Sei lá Um miligrama Já me deixa Meio Demoro Para voltar Para o corpo Sabe Fazer o download Depois que eu acordei Até 1.5 Eu vou bem Passou disso Não dá certo Eu tenho sonhos Muito doidos Gente Para quem não sabe O nome São sonhos vívidos Que falam nos artigos Eu por exemplo É quadro voando O quadro se transforma Numa coisa estranha É uma coisa muito louca São pesadelos Bem ruins Com melatonina Em dose alta E é real Acontece Então não exagera Na dose alta Começa baixinho E vai subindo Devagar E vai subindo E aí é interessante Achar esse limite Em que Para cada pessoa Vai ser diferente Então a pessoa vai subindo Até Opa Começou Ficou esquisito aqui Ou do sono Ficar agitado Pesadelo Ou dessa sensação No outro dia É meio grogue Mas é uma coisa Meio aérea Que a pessoa Não aterrou Não voltou Para a terra É o que eu tenho Geralmente Se eu exagerar Na melatonina Eu tomei 1.5 Né Semana passada E já Já acordei Desnorteada No outro dia Onde é que eu tô Você usa sempre? Não 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 uso sempre Mas eu tava tentando Começar a usar Em dose baixa Até pra usar De estratégia mesmo Mas eu tô tentando Achar essa dose Aí Se bobear Vai ser 0,2 microgramas 0,2 miligramas É Quando eu preciso Eu coloco No máximo 0,6 É uma dose Que funciona muito bem 0,2 eu não sinto Muito efeito Então 0,4 0,6 fica super bom Mas eu só assisto Um pouquinho de taurina E dá aquela relaxadinha Nossa Aí fica maravilhoso Né? A gente já ajuda o sono Se fizer Se fizer E já protege O cérebro Já protege O cérebro Os ovários Muita coisa envolvida Eu não sabia Da melatonina Pra ovário Tem vários Estudos Pra anti-câncer Tem bastante Pra câncer De melatonina Mas de ovário Particularmente Eu não tinha visto ainda Eu vou te mandar Tem um artigo legal Falando sobre Sobre o uso Pra isso E câncer É uma das únicas Situações Que aí eu acho Que vale a pena Usar dose alta Mesmo Inclusive Pode ser usado Em criança Em dose baixa Com dermatite atópica Porque Além dessas crianças Terem muito prurírio A qualidade do sono É muito prejudicado Ela também ajuda A aumentar A vasodilatação Na pele E aí ajuda Nesse processo De recuperação Dos quadros cutâneos Então a gente tem Mil vantagens Da melatonina Se bem utilizada Fala Me suplemento Lumi Fala mais Uns dois Três Que você gosta De usar No processo De envelhecimento No processo De envelhecimento Mesmo De Acho que Não A quercetina Sem sombra de dúvidas Ela é A queridinha A gente tem A gente tem Uns blends Hoje em dia Uns patenteados Umas padronizações Voltadas Pra esse processo De envelhecimento Da quercetina? De De outros Fitoterápicos Tá, tá, tá Sim Pensando nisso É O Kerasen Hoje que Tá bem na moda É muito bom Eu gosto bastante dele E tem o Hormona Pensando nessa questão Do envelhecimento Mulher Bem lembrado O variando Nossa, ele é ótimo Uso muito Hormona Nesse período Não depois Da menopausa Porque aí Eu não vejo mais sentido Não, tem que ser no pré É, mas é no pré É justamente Começou a apresentar Aqueles sintomazinhos Ou até antes Quando você tá vendo Que tá indo Por aquele caminho Eu já Ele é bem bom O hormona pra isso E o Terazen Pra esse envelhecimento De forma geral Não focado só nisso E aí Eu uso a quercetina E claro Com enzima Q10 Esses outros ativos Uma coisa que eu Que eu gosto de usar Também Que aí já É na parte hormonal Quando Dependendo dos exames Dos pacientes Mas eu vejo muito Uma depressão de DHEA Né Do DEA Com envelhecimento E E ele também Tá associado Assim Até aquele artigo Que eu te mostrei Daquela figura Ele coloca O DEA Na parte hormonal Então ele pode ser Quando Você tem uma Depressão De DHEA Com envelhecimento Ele pode ser Uma estratégia também De segurar Essa saúde Ovariana E a saúde E a vitalidade Né Eu acho que ele tá Muito associado A vitalidade Do corpo Tem pessoas Que a queda Não é tão expressiva Com a idade Aí eu não deixo Porque também Não é pra gente Deixar em dose Suprafisiológica Mas é muito comum Ali Principalmente Pacientes que Com estresse crônico Ao longo da vida A gente vê Se esse DEA Cai bastante Ali junto Com as oscilações Do cortisol Acaba interferindo E é uma forma Até de vocês Usarem menos hormônio Porque você consegue Fazer o estímulo Da via Basicamente Você tem aqui Um pré-hormônio Vamos falar Que é o DHA Aí vai produzir Testosterona Vai seguir a via aqui Se você começa A atuar antes Você consegue Usar uma dose menor De testosterona Por exemplo Às vezes nem precisa Só isso Às vezes já dá Aquele tapinha pra cima Só Vários pacientes Assim Nem precisa usar testo Você repõe DHA Você já aumenta Faz um outro estímulo Ali Fito terápico A pessoa faz Uma musculação Também Já Já Fica Maravilhosa A testo Sem precisar Dar mesmo E o DHA Não faz aquele efeito De inibição de eixo Igual por exemplo Uma testo Então É muito mais tranquilo De usar Qualquer testo Ainda mais pra homem Eu tenho que pensar Muito Tipo Será que já é a hora De começar Ou a gente vai Prorrogar isso Porque Você começa muito precoce E você inibir A produção E acaba impactando Em fertilidade Em várias outras questões Principalmente pra homem Em idade Que ainda quer ter filho Gente Você vai usar testo E é legal FSH Principalmente o FSH Que está envolvido Com a espermatogênia Vai cair Se você não vai fazer Produção de espermatozoide A testosterona Intratesticular É importante Para o espermatozoide Pois de fora Sua produção Em idógena cai Aí você tem Prejuízo Então Tem que Compensa mais Fazer o estímulo Desse Estímulo gonadal Para fazer Uma manutenção Para dar Um suporte Melhor para a testosterona E tem fisioterápicos Para fazer isso Pois é E o D.E.A. Pode entrar tranquilo Nessa fase Ele não Não vai atrapalhar Em nada Vai estimular A própria produção E Não interfere Em fertilidade Não vai inibir Eixo A pessoa Não vai ficar Dependente Daquilo Se a gente Precisar Atirar Tipo Ok Vai voltar Para níveis Basais Mas Não vai Retroceder Por exemplo Não vai prejudicar Então Eu acho Que é um hormônio Bem mais tranquilo De se trabalhar Na dúvida E agora Está liberado Antigamente não podia Agora liberou Está bem facinho É Aqui A gente Não tem Comercialmente disponível A não ser na importação A gente consegue Importar Inclusive legalmente Já tem marcas Mas manipulação Está tranquilo A gente só não tem Marcas Comerciais Que produzem Isso aqui No Brasil Igual vem de lá fora Só tudo traz lá de fora Lá é tão fácil Trazer O pessoal traz tudo de lá Verdade Você falou Do hormônio Sabe um outro Que eu gosto Associado Principalmente Para a mulher A gente fala Falando dos três Não é combinado Tem hormona O próprio Teracem Que é um semelhante Importante E o cronique Porque atua em saúde Óssea Para osteoporose Os três São do mesmo fabricante Eles só tem É os três da AIDS Exatamente É um fabricante Que quase nunca Lança nada Mas quando lança O negócio é bom Eu sou muito fã Do cronique Lu Muito 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 Eu vejo mais efeito No cronique Para a dor Para a inflamação Do que curcoveio Por exemplo Eu particularmente prefiro Do curcoveio Ainda que é até Muito maior que a cúrcuma Caramba Como primeira opção Eu vou no cronique Sem sombra de dúvida E os resultados São inquestionados Com ativo Antinflamatório É um dos meus É muito bom É Muito bom É Bom mesmo E a partir disso Acho que é 750 miligramas É 750 Ele já tem um efeito Nos osteoblastos Para fazer estímulo De saúde óssea Então nas mulheres Com menopausa Ou que já tem Osteoporose ali Uma forma de dar O suporte para os ossos Nossa Cai como uma luva Porque você já consegue Controlar a inflamação Já controla o estresse Que o ativo E já faz o estímulo De saúde óssea Meio que com um único ativo Então ele acaba sendo Um curinga bem interessante Para a gente usar Nossa Bem legal Bem lembrado Porque é um Outro suplemento Que vai bem mesmo Nesse processo Gosto bastante E E de suplementação Assim Se a gente for pensar No pós-menopausa Também E aí não é só na mulher Que não pode usar o hormônio Às vezes eu vou associar A dose de hormônio Que vai fazer Essa questão da prevenção Da saúde cardiovascular Óssea e cerebral Ameniza sintomas Mas Não vai conseguir tirar Todos os sintomas Dessa mulher Naquele período E aí a gente pode Associar com a suplementação Fazer esse blend Entende, né? E aí entra Os fitoterápicos voltados Já para o processo De menopausa Para aliviar sintomas Como Por exemplo Uma simice fuga A Angélica sinensis Também Ela vai muito bem Da medicina chinesa Mas ela é muito usada Já para Para a gente Aqui como fitoterápico E tem esse efeito Ali de De amenizar esses desconfortos Da baixa de estrogênio Então tem recurso Que a gente Red clover O trevo vermelho Então tem outras coisas Que a gente pode usar Pensando já no pós-menopausa Então são Basicamente estratégias diferentes Que a gente tem Na perimenopausa E todo esse processo De frear isso E no pós-menopausa Que é mais Amenizar sintoma E Reverter Os danos Da menopausa Que vai ser Principalmente Em saúde Cardiovascular Óssea E cerebral Ó Eu fiz um Fui escrevendo aqui Tudo que a gente já falou De ativo Até agora Falamos Da coenzima Q10 Do Kronik Ó Vocês vão anotando aí A live vai ficar até amanhã Tá? Depois eu vou tirar a live Então vocês anotam aí Pra quem tiver lá Na imersão Vai ter essa live disponível lá Que eu vou deixar De bônus pra vocês A Dutera 100 Eu queria complementar Da coenzima Q10 Com o PQQ Porque o PQQ Ele tem um efeito Ele tem um efeito Antioxidante Bem interessante Só que ele faz o estímulo Da Tefan Que é o fator de transcrição Mitocondrial Então é uma forma De eu dar mais suporte Pra produção de mitocôndria Seria uma causa Interessante PQQ Ah A quercetina Que faria toda a renovação Celular Eu queria complementar Com mais Cinco Urolitina Eu amo Urolitina Porque ele faz Muita mitofagia Que é pegar a mitocôndria Arrancá-la fora A velha E dar espaço Pra uma nova É como se fosse a quercetina Você quer que a quercetina É mais genérica A urolitina Fala muito Nos artigos Mitofagia Mitofagia Então é pegar a mitocôndria Que já tá mais senescente E já tem Tem aqui Porque eu costumava Prescrever os pacientes de fora Já tem Agora já tem Manipulação Tem tanto a urolitina Manipulação Tem tanto ela Que é o Do Robovit Ou tem o próprio Da erizina Já tem também Já tem erizina Também Que é Estímulo e BDNF É uma das coisas Que melhor tem Pra saúde cerebral Eu queria descansar A urolitina Que eu acho que ela Encaixaria melhor aqui Do que a própria erizina Embora seja importante também Pode ciclar Uma hora Uma hora Mas tem três Que ninguém lembra Ah bom Tem magnésio Tá gente Ah não A gente esquece dele Mas Pra todo mundo É Pra todo mundo Tem alguns Que o povo esquece E são baratos Um é mais ou menos A urina Eu acho importantíssimo No processo de envelhecimento Pra proteção cerebral Coloca Concentração E protege Contra o estímulo De glutamato No cérebro Então E pra homem Pra mulher Mas pra mulher É importante também Creatina Não tem como faltar No processo de De menopausa Isso é indiscutível Pelo envelhecimento Que você produz menos E a mulher Muitas vezes Tá comendo menos proteína E ingere menos creatina Então a gente sempre tem benefício Pra osso Pra cabelo Pra músculo Pra cérebro Pra tudo E a citrulina Ninguém lembra Da citrulina Ninguém lembra Eu gosto Não lembra Eu gosto muito De fazer um Um mix Eu falo as vezes Pra mulher Mulher já não gosta de treinar Né? Mulher muitas vezes Não gosta de treinar Pega uma de 50 Não gosta de treinar A maioria Às vezes Aí o que eu falo? Não, vou te dar um Um shakezinho Aí eu misturo lá Vocês anotam aí Eu coloco lá Citrulina Taurina Um pouquinho de Trimetilglicina Coloco lá Um saborizantezinho Natural E falo Você vai misturar Isso aqui E vai tomar Durante o treino Eu já coloco Taurina Ali no momento Eu já ponho Citrulina Que ajuda muito Na vasodilatação A gente já tem Aquela questão Da rigidez Vascular Normal do envelhecimento Fazendo mais Vasodilatação Pelo estímulo Maior perfusão Sanguínea Eu já irrigo Melhor o cérebro Então eu começo A melhorar a saúde cerebral Saúde cardiovascular Então esses três Ninguém lembra As pessoas se esquecem Deles A citrulina É meio carinha E se for usar No shake Citrulina Malato Não coloca ela Citrulina Porque ela é muito Ruim de sabor Põe a malato Que ela dá um Ah, ela é mais gostosinha Eu acho que Ela é mais carinha Também Não lembro Aí vocês viram a dose Esses três Esses quatro Na verdade Eu gosto bastante E não sou muito lembrados Muito legal Gostei Vou adocar aqui também Que tem isso aí Que eu não costumo Lembrar desse processo Eu vou te mandar A formulinha completa Que eu faço Eu coloco mais coisa lá Às vezes eu subo bastante A trimetilglicina Põe dose lá em cima Para usar durante o treino Fica excelente Dá para pôr beta-alanina também É que aí vai aumentando Muito o preço E mulher geralmente Não gosta da sensação Da beta-alanina Eu adoro Adoro Eu deteto Porque aí me faz fazer o exercício Porque essa sensação Ela acontece Se você fica parado Se você começa a treinar Não Não Sente do mesmo jeito Ah, não Para mim é Se eu começar a treinar Porque eu adoro Da beta-alanina no pré-treino Para os pacientes Eu vou te falar Se você tem um energy Não sei o que Eu não vi Que tinha beta-alanina E tomei lá Porque é gostoso Falei Nossa, que negócio gostoso Aí eu botei uns dois Escoop cheio Eu acho que eu tenho Uns seis gramas De beta-alanina De uma vez só E eu estava do estômago vazio Então o negócio Pegou de uma vez Aí eu falei Nossa, sensação estranha A boca formigando Achei que eu estava Passando um troço Falei Eu vou deitar um pouquinho Aí falei Hum, tem beta-alanina aqui lá Eu fui lá e peguei o hot Aí eu vi Falei Nossa, é beta-alanina Aí eu fiz a conta Acho que eu tenho Uns seis gramas De beta-alanina De uma vez só Nossa, a paresteia Que eu tive Foi muito grande Eu não gosto dessa sensação Mas é um ótimo suplemento Para se usar também É uma ótima opção Tipula A fazer mais Ali no treino Para correr Então é excelente Acho que dá um Nossa, eu não gosto É um suplemento Maravilhoso Eu uso muito pouco Até vou ver Se eu coloco No meu próximo Sítio de estratégia Mas é ótimo Para a saúde de cardiovascula A Betina também é das minhas Olha lá Muito forte Adoro para treinar Muito forte Adoro para treinar Gente, eu não gosto Tomi de jejum Foguete É isso aí mesmo Que eu sinto Se eu tomar Luana Esses pré-treinos Dá ruim na academia Eu não consigo nem treinar Sério De verdade É verdade Eu começo Eu começo a ficar letárgico Meu coração Meio que sai do ritmo Começa a dar Extracistro E vira uma cor de louco Você ri Como é com você Você lembra Quando você pegou O relógio Fala duas semanas Que eu não tenho Extracistro Estava treinando Batimentos irregulares Você tem que segurar mais Nossa Subi super a dose do magnésio Deu uma boa segurada Mas meu gatilho é estresse Passou estresse Mas o extracistro ele vem E se eu não dormir O extracistro ele vem É sempre com isso Faz duas semanas Que eu não tenho Então eu tô achando milagroso Não tenho nenhuma extracistro ali Muito bom Ô Lu, acho que é isso É isso Adorei Gente Convidei a Luana Pra fazer essa aula Porque a Luana tá lá Na nossa imersão Vai ter aula dela também Pela quantas horas Eu vou colocar lá no módulo já Você acabou? Ou eu Ou ela caiu Acho que foi ela Mas já já ela volta Alguém caiu, gente Foi eu? Vocês me ouvem? Acho que foi ela, né? Foi ela Foi ela Ô turma Então a Luana fez lá Um módulo Só de saber da mulher Tudo isso que ela falou E muito mais Tá lá na imersão Amanhã São os últimos Amanhã é o último dia Pra fazer inscrição, tá? Então não percam Essa live Fica aqui pra vocês Até amanhã E depois Vai ficar de bônus Lá pra quem tiver realmente É... Com o aluno lá E vai estar Conteúdo da Luana Tem um conteúdo Da... Vixe Eu tô escutando Só a voz da Luana Parece o Lombardi Só a voz e ninguém vê Então a Luana Tem a aula da Flávia Tem a Juliana Gonçalves Só de fitoterapia Então o curso... Você tá aí, Lu? Bom Gente, tá incrível O conteúdo Vocês não podem perder Tá maravilhoso Tem... Em todos os módulos Vocês entram no site Lá, vocês vão ver Em todos os módulos Individiu tudo Em parte cerebral Resistência de tubina Envelhecimento Em tucondrial Aí depois entram os módulos Luana, Flávia E aí vai todo mundo Ô Lu Me chama aí de novo Que você entra aqui Então Até amanhã, gente Deu amanhã, meia-noite Fecha o carrinho Aí acabou Tá Vamos ver se ela entra aqui Voltou aí? Voltei pra me despedir de vocês Porque eu estava aqui Mas eu acho que ninguém Tá me vendo Me ouvindo Travou Aí eu saí E entrei de novo Mas é isso A aula Eu estou enrolando Pra mandar Mas porque Está ficando boa Tem várias modas lá Estou falando Umas coisas Que eu nunca falei Então Vai ficar bem legal Assim que é bom Lu, obrigado Pela presença Obrigada Foi ótimo Adorei Agora Como a gente fez Mais essa live Vai chover E a gente de novo Falou pra gente fazer live A gente tem que fazer Mais uma Eu estou com umas ideias Eu vou te mandar Uma mensagem Só me dá Dia, date e horário Comigo você pode ser Assim, você sabe Boa Gente, Lu Obrigado Boa noite pra vocês Tchau, tchau Beijo pra todo mundo Tchau, tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.